Em terras do interior transmontano, a agricultura é uma companhia fiel para os idosos que vivem sozinhos. Nas aldeias, a solidão não bate à porta dos mais frágeis. Os vizinhos e os assistentes de associações ocupam o lugar de familiares que partilham sorrisos e tristezas uns com os outros. Quero, faço o que quero, como quero e o que tenho. E pronto, há 12 anos que morreu o meu marido, fez os dias em dezembro, fiquei sozinha. Eu ainda agora encontrei as meninas ali embaixo, eu vinha do campo, cheguei a casa, bebi um copinho de água com açúcar, que tira o cansaço. Se ajudar-me são as aquelas, olha, a doutora Carla, a minha Cristina, isto é mais uma família, uma segunda família que eu aqui adquiri. Essas pessoas são ajudadas, os filhos vão visitar-me muitas vezes. A agricultura para mim é uma realidade de minha vida, porque eu nasci na agricultura com todos os animais. A dona Rosa e o senhor Alípio são dois exemplos dos 1.103 idosos que vivem sozinhos no distrito de Vila Real, mais 175 do que no ano anterior. Ao todo, a GNR registrou mais 478 do que em 2013, dando um total de 2.272 idosos a morar sozinhos e ou isolados. Tivemos, foi um aumento de pessoas que, relativamente aos dados do ano passado, detectamos mais de 478 idosos nestas circunstâncias. No distrito de Vila Real encontram-se mais idosos nestas circunstâncias nos concelhos de Montalegre e de Chaves. Estas pessoas estão sinalizadas por nós e, no caso concreto de algumas carências, são sinalizadas para as entidades locais e para a segurança social. Isto também serve para a guarda ter estas pessoas localizadas e, neste caso, também algumas delas georreferenciadas, para, em caso de emergência ou qualquer outro caso, a guarda poder ocorrer e prestar o auxílio necessário. Na freguesia de Abambos, no concelho de Mirandela, o retrato é muito semelhante. Elídia Silva há nove anos que vive sozinha e conta com o auxílio dos vizinhos, uma vez que os filhos tiveram que emigrar em busca de uma vida melhor. Tenho quatro filhos e tenho seis netos, quatro meninos e duas meninas. Tenho só um que vive aqui em Carvalhais. Me emigraram porque, sabe como é, têm que se emigrar, porque aqui não se consegue viver em condições. A gente aqui ajuda-se uns aos outros, a maioria das pessoas querem-se bem, somos amigas e vamos ajudando. No distrito de Bragança, a GNR sinalizou 2.791 idosos, mais 205 do que no ano anterior e dos quais 1.874 vivem sozinhos. 36 idosos foram sinalizados para acompanhamento social e encaminhados para os diversos serviços de apoio. A Operação Census Senior 2014 é uma campanha de segurança direcionada aos idosos que vivem sozinhos e ou isolados. Esta operação serviu ainda para promover ações de sensibilização para que a população idosa adote comportamentos de segurança. Referenciar e localizar pessoas nestas circunstâncias e, devido à sua vulnerabilidade, também passar alguns conselhos para evitar serem vítimas de burla ou outros danos que possam ocorrer, devido à circunstância de estarem isolados e qualquer pessoa que possa passar nesses locais, tentar ludibriar as pessoas. Esta operação tem como missão visitar todos os locais em que haja conhecimento deste tipo de situações. No entanto, a TV Regiões falou com três idosos que dizem não terem conhecimento da passagem da GNR. Passou, se calhar era uma hora que eu não estava. Podia passar, não é? Mas podia ser uma hora que eu não estava em casa, não é? Nunca ninguém passou por aqui. Não, não que eu visse. Não, não. Justificando esta situação, a GNR de Vila Real refere que a deslocalização e a imigração podem ser algumas das causas que levam os idosos a ficarem sozinhos ou isolados e a GNR pode não ter conhecimento. A guarda vai a todos os locais que têm conhecimento, mesmo nos sítios mais recônditos, os elementos dos programas especiais têm essa missão específica e neste período de cerca de um mês, a guarda que esteve a realizar esta operação com estes militares vocacionados para os programas especiais, basicamente para localizar e referenciar estes idosos nestas circunstâncias. A aventura poderá haver outros e é a situação que o país atravessa de momento com a deslocalização das pessoas para o litoral e inclusive a imigração, há tendência de cada vez mais poder haver cidadãos idosos nestas circunstâncias, de ficar isolados ou até abandonados em alguns locais mais recônditos que a guarda ainda possa não ter conhecimento. A Operação Census Senior 2014 percorreu o país entre o dia 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2014. Em Trás-os-Montes foram registrados mais de 5 mil idosos, sendo que se verificou um aumento de 241 idosos a morarem sozinhos na região em comparação com o ano anterior.